Se você vai por cerâmica, não faça isso. Esse processo, pessoal, de colocar cerâmica de molho, fazer uma massa de areia e cimento, pó de cimento, isso é muito tempo atrás, na época do meu pai. Ixi, eu era ajudante do meu pai, meu pai fazia. Você comprava uma cerâmica clara, ela ficava escura durante muito tempo. Só que nesse processo, pessoal, os dois secando ao mesmo tempo, os componentes do cimento impregnavam nos poros da cerâmica que fazia o processo de travamento, o chamado processo de colagem mecânica. Hoje em dia, pessoal, não é mais necessário o uso de umedecer a cerâmica para o assentamento. Por quê? A partir do momento que passamos a ter argamassas colantes industrializadas, todas as empresas com seus laboratórios desenvolveram argamassas próprias para a colagem da cerâmica seca. Assim, já fica pronto para rejuntamento em 72 horas. Você libera a obra para tráfego muito mais rápido do que no processo antigo.